Olá amigos estudantes da lição da Escola Sabatina, estamos no dia de quinta-feira da lição número 8 e essa lição traz a importância da fé no contexto do grande conflito. E enquanto estudava essa lição, eu me recordei de uma história que eu vi há muito tempo atrás de um alpinista que subiu em uma montanha, de onde supostamente caiu à noite e ficou pendurado por uma corda e uma voz então na noite o avisou que ele deveria cortar a corda para se salvar. E a história conclui dizendo que ele não cortou a corda e morreu a poucos metros do chão. Essa é apenas uma história, não tem como saber se a história foi real ou não. Mas o ponto é que alguém refletindo sobre ela pensou, se naquela noite ele ouvisse a voz de alguém que lhe confiava, será que ele teria cortado a corda? Talvez a voz que você ouve, o nível de confiança que você tem nela, determina se você a obedecerá ou não, mesmo talvez não vendo o que acontecerá depois. Esse é um grande exemplo de fé. Como Paulo vai dizer no livro de Hebreus, fé é acreditar nas coisas que nós não vemos. E muitas vezes nesse mundo, aqueles que querem seguir a Deus não entenderão o porquê de muitas coisas. Você verá apenas uma escuridão na sua frente. Mas se você ouvir a voz de alguém que você conhece, alguém que você confia, apesar de não enxergar o que virá pela frente, ainda assim você obedecerá. Esses dias saindo da faculdade, duas jovens chegaram para mim e me disseram como é que eu conseguia ter fé em um contexto de uma faculdade onde tantas dúvidas aparecem. E eu respondi a elas que só pode existir fé onde há dúvida. Quem tem certeza de tudo não precisa de fé. Quando me falta a certeza, eu fecho os olhos e confio na voz que guia a minha vida. Porque como Paulo fala, fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu caminho pela fé confiando na voz que guia a minha vida. E aí E aí E aí